Olá, Maternal 2! Hoje nós vamos fazer a folhinha número 8. Nós vamos trabalhar as partes do corpo. O que nós vamos fazer primeiramente? Nós vamos fazer aqui o contorno do bonequinho. E depois o que está faltando aqui? O olho, a boca, o nariz. Vamos lá? Fazer o contorno. Fazer o contorno. Prontinho! Já fiz o contorno. E agora eu vou colar aqui os olhinhos e a boquinha. Mas ainda está faltando coisa. O cabelo, o nariz. Vou fazer aqui o nariz e o meu cabelo. Ó, prontinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.